E aí galera, beleza? Olha só essa máquina que tá aqui É uma fender japonesa Bem antiga Com ponte Rod Rose O modelo aqui é um pouco diferente Você coloca as cordas aqui com bolinha É um modelo bem diferente E eu tô concluindo a instalação da elétrica dela Não tava funcionando Aí eu refiz toda a parte elétrica Instalei aqui um tribal bleed Potenciômetros novos, chave seletora nova E agora eu vou montar ela aqui E testar pra vocês Mostrar também um pouco do Do tribal bleed A função dele aqui Em todas as guitarras que eu tenho Que eu compro Eu sempre instalo e sempre recomendo Pra aquelas pessoas que vão fazer alguma manutenção As guitarras que vão fazer comigo Eu sempre recomendo instalar um tribal bleed Prontinho aqui galera Parte elétrica concluída Aqui da fender Japonesa É do guitarrista Bal E... Ele me mandou mensagem Falando que essa guitarra não tava funcionando nada Não tava saindo som De jeito nenhum E nenhuma posição da chave Então eu já indiquei pra ele Como é uma guitarra muito antiga Refazer a parte elétrica Completa Do zero Então a gente trocou tudo aqui Chave seletora Potenciômetros Jack Afiação toda E vamos testar aqui agora Som limpo aqui Primeiro Capitador do braço Braço e meio 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 e ponte Ponte Vou até subir um pouco Esse captador Que tá Dando uma quedinha De volume Aqui a gente faz em tempo real Isso não Pronto Vamos agora aqui Pra distorção Pra drive E eu vou mostrar uma coisa pra vocês Que eu coloquei nessa guitarra Que foi o Treble Bleed Como eu mostrei aí Na parte anterior do vídeo Capacitorzinho com resistor Enroladinho ali em série Soldado no Potenciômetro de volume Que é pra que? Pra não perder Agudos Na hora que você tirar o drive Usando o potenciômetro de volume Todas as guitarras que eu tenho Qualquer guitarra que eu comprar Eu sempre farei isso Né? Porque fica muito bom galera Ó Drivezão no máximo aqui ó Eu vou tirar o drive agora Aqui no potenciômetro de volume E vocês vão perceber aí Que não vai perder agudos ó Até zerar Não perde agudos ó No mínimo Máximo O que chega é apenas drive Quando você aumenta o potenciômetro de volume Mas não perde agudos Quando você tira ó Praticamente limpou o som Com um drivezinho low gain Mas não perdeu agudos ó Top demais galera ó Quem bem souber Não fica com uma guitarra sem treble bleed É muito bacana É importante Eu considero essencial em qualquer guitarra É muito bacana Muito fácil de fazer Você mesmo pode comprar aí Em qualquer eletrônica aí da tua cidade Você pode comprar aí o resistor e o capacitor E soldar É bem simples Bem fácil de fazer E faz muita diferença Deixa eu colocar um delayzinho aqui Limpou ó Colocar no do braço Pra vocês sacarem melhor aí ó No do braço geralmente perde mais agudo Quando você fecha né Ao mínimo ó Meinho né Me được... By... E aí E aí Minimal, viu? Máximo. Máximo. E é isso aí, galera. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Quem gostou, já deixa aí aquele like. Dá uma força aí para o canal. Me dê uma força aí, né? E é isso. É uma forma bem simples de deixar a tua guitarra melhor aí fazendo esse esquema aí do treble bleed. Fica muito bacana, né? Eu recomendo demais que vocês façam aí. Se você não achar em algum eletrônico aí da tua cidade, compre aí na internet. O Mercado Livre tem demais aí. Muitas opções na internet você encontra aí. Mas eu recomendo que você coloque. Beleza? E é isso. Deixe seu like. Se inscreva no canal se ainda não for inscrito. Forte abraço. Fique com Deus. Muito obrigado por ter assistido até o final. E até o próximo vídeo. Valeu!